Cristo Jesus, sua mão me dá Nesse caminho que levo ao céu Ele dirige aos passos meus Com sua mão, poderosa mão Me faz triunfar, me fará habitar Na eterna oceano Cristo Jesus, sua mão me dá Com sua sombra me cobrirá E nenhum mal me molestará Meus pés também não tropeçarão Os anjos do céu, a mandado de Deus Me sustentarão Amém Amém Amém